Hoje em dia precisa morar Sabe por que ultimamente é tão difícil ver tantos sonhos na igreja? É porque o povo já não ora como antes O povo já não busca como antes Eu não vou começar a cantar um hino aqui A qual você vai dar um pulo da sua cadeira Você vai se escutar e se sacrificar Mas esse louvor que eu vou cantar É uma súplica pela presença de Deus É dizendo, Pai, eu estou aqui, olha pra mim Porque eu estou desesperado pela tua presença Eu estou desesperado pra te sentir E eu quero que você cante comigo, por favor Aleluia, Deus Pode chegar Da liberdade para os filhos do céu Deixa eu te tocar nessa instante Eu não posso fazer nada por você E pastor não pode fazer nada por você Mas aquele que está presente aqui Ele é o mais aí, pastor Eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui, olha pra mim Desesperado 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 É do começo Amém. 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 Eu quero escutar o som, meu Deus. Eu quero escutar o som, meu Deus. Eu quero escutar o som, meu Deus.